Então, se você recebeu também, deixe nos comentários. Quero saber quem de vocês estão participando desse desafio, né, que o Banco BV tem lançado. E pra ganhar esse bônus de R$10,00. Então, vem conferir o vídeo comigo. Bom, então eu recebi o e-mail do Banco BV, tanto e-mail como um SMS com essa promoção, tá bom? Ainda dá tempo ganhar R$10,00. É só usar o cartão de débito ou de crédito, tá bom? Então, vamos lá. Usou o cartão de débito e crédito na sua conta BV, ganhou R$10,00. Lembrando que o Banco BV não tem cartão virtual. Então, você pode colocar saldo na conta através do Pix, tá bom? E você pode estar utilizando o cartão de débito, cartão físico mesmo, em alguma compra do dia a dia. Pra você estar participando dessa promoção, tá bom? Bom, e aqui a promoção nos diz o seguinte. Use o cartão de débito ou crédito da conta BV para fazer uma compra de, no mínimo...